Nós vamos agora para a reunião extraordinária de plenário, que estava marcada para esta manhã e acaba de ser aberta pelo presidente Adal Clever Lopes. Vamos acompanhar. Uma palavra ao deputado João Magalhães para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 74ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura em 6 de novembro de 2018. Presidência do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Às 14h06, havendo o regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Adal Clever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva, Inácio Franco, Alencar da Silveira Júnior, Arlen Santiago, André Quintão, Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, Antônio Jorge, Antônio Leirinho, a deputada Arlete Magalhães, os deputados Arnaldo Silva, Bonifácio Mourão, Bosco, Braulio Brás, Cabo Júlio, Carlos Henrique, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celindo Citrocel, a deputada Celise Laviola, os deputados Cláudio do Mundo Novo, Cristiano Silveira, Dirceu Ribeiro, Douglas Mello, Dr. Jean Fleire, Dr. Wilson Batista, Duarte Becher, Elismar Prado, Emidinho Madeira, Fabiano Tolentino, Fábio Avelar Oliveira, Fábio Cheren, Felipe Etiet, Fred Costa, a deputada Geisa Teixeira e os deputados Gil Pereira, Graicon Franco, Gustavo Aladares, Elita Arquino, a deputada Ione Pinheiro, os deputados Isauro Calais, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Leonidio Bolsa, a deputada Marília Campos, os deputados Nozinho, Roberto Andrade, a deputada Rosângela Reis e os deputados Sávio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite, Tiago Cota, Tito Torres, Tony Carlos e Ulisses Mônus. O deputado Elita Arquino, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas de reuniões anteriores que são aprovadas sem restrição. O deputado Alen Santiago, terceiro secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante no ofício 8 de 2018, encaminhando o projeto de lei 5.442 de 2018, do defensor público-geral do Estado e de outros ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando eles são encaminhados, o projeto de lei complementar número 83 de 2018, os projetos de lei 5.443 a 5.448 de 2018, os requerimentos 11.591 a 11.601, 11.604 a 11.609 e 11.611 a 11.615 de 2018. O requerimento ordinário, número 3.272 de 2018, e comunicações dos deputados Sábio Sousa Cruz e André Quintão. Após a questão de ordem citada pelo deputado João Leite, proferem discurso os deputados Gustavo Valadares, Carlos Pimenta e Cláudio do Mundo Novo. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei 5.233 de 2018 seja distribuído à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ficando mantidos os atos processuais praticados até o momento. Informo ao plenário que foram provados, nos termos do parágrafo único do artigo 100 de regimento interno, os requerimentos número 11.591 a 11.601, 11.606, 11.607, 11.609, 11.611 e 11.613 de 2018 e da ciência da comunicação, hoje apresentada pelos deputados André Quintão, indicando o deputado Cláudio do Mundo Novo para membro efetivo da comissão do trabalho. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 7 às 10 e às 18 horas, nos termos editais de convocação e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase, da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Discussão em torno do veto total à proposição de lei 24.019. Para ler, nos termos do artigo 2º, do artigo 145, a presidência designa o relator da matéria, o deputado André Quintão. Indaga a vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado André Quintão. Governador do Estado, uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso 8, combinado com o artigo 70, capítulo 2, da Constituição do Estado, oposto ao veto total à proposição de lei 24.019, que dispõe sobre acesso a dados e vítimas de testemunha em agências de segurança pública, constantes de registro de eventos de defesa social, REDES. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem 386.2018, publicado 24.08.2018. Incluído no veto na hora do dia, a Assembleia designou esse deputado como relator. Por meio da mensagem, o governador encaminhou as razões do veto total, que dispõe sobre acesso a dados de vítimas e testemunha de agentes de segurança pública, constantes de registro de eventos de defesa social. Chefe de Executivo informa que, para a construção de sua decisão, que considera a proposição contrária ao interesse público, foram ouvidos Corpo de Bombeiros, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Polícia Militar, Secretaria do Estado de Segurança Pública. O Corpo de Bombeiros manifestou-se contrariamente à proposição para entender que, com a vigência da Lei Federal 12.527, de novembro de 2011, que regula acesso à informação e do decreto 4.569, de maio de 2012, qual dispõe sob restrição da divulgação e sob sigilo de informações, que a regulamentou, a proposição não acrescenta mudanças relevantes. A limitação de acesso aos dados que com elas se pretende pode ser alcançada por meio de procedimento interna corpores, respeitados os preceitos legais já existentes e vigentes. Por sua vez, a Polícia Civil de Minas Gerais asseverou que a lavratura de um réde não pode ensejar a adição de medidas protetivas pretendidas, sem necessidade destas, determinada em função dos fatos narrados nesse registro, após sua valoração por parte da autoridade policial, de onde também se manifestou contrariamente à proposição. Já a Polícia Militar apontou como regra o princípio da publicidade, consoante o caput do artigo 37 da Constituição da República, o artigo 3º da Lei Federal 12.527, de 2011, sendo o sigilo excepcional. Demais pontuou que a proposição não serve de propósito ao propósito de resguardar policiais nos casos em que figuram como autores de fatos tipificados como crime, quando os infratores houverem resistido à prisão ou atentado contra a integridade física da autoridade policial, situações nas quais a ação policial se ampara em excludente de licitude, o que justificaria o sigilo de dados, inclusive em face das próprias vítimas. E a exemplo do Corpo Bombeiro também ressaltou o tratasse de matéria suficiente, mas recrutada no âmbito do Estado. Por essas razões, manifestou-se contrariamente à proposição. Em seu turno, a Secretaria de Segurança Pública ressaltou que a proposição é inconstitucional quanto à deflagração do processo legislativo, pois constitui-se ingerência do Poder Legislativo na condição da administração. Caso aprovada, a proposição suscitaria a necessidade e adequação dos procedimentos de trabalho e processo de informação no âmbito da Polícia Civil, isso implicando gastos para o ajuste do sistema Redes e PCnet, a fim de que a autoridade policial proceda ao despacho fundamentado e, daí, implemente as medidas de proteção previstas, incluindo a restrição da divulgação dos dados em questão. O chefe do Executivo Finder, então, avaliando que a proposição, embora presente justificativa relevante, é contrária ao interesse público, no que tange à segurança pública, pois, além de possivelmente gerar impacto financeiro, não é conveniente nem estar em consonância com a estrutura legal em vigor no Estado e no âmbito federal. Pode ainda ser contrária à sua finalidade, na medida em que não alcança de forma devida os policiais militares resguardados pelo excludente de ilícitude em certas situações. Ressaltos quanto à tramitação da proposição na Assembleia, que, no primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer em conformidade com o discurso no artigo 140 do Regimento Interno, o projeto foi remetido ao exame da comissão seguinte, de segurança pública. No tocante a seu método, a intenção explicitada em sua justificação era procedente, e a existência de normalização recobusta vigente sobre a matéria denotava isso, visando evitar sobreposição com a legislação vigente, adequar a nomenclatura utilizada e refinar a proposição sob prisma de constitucionalidade. Haveria necessidade de ajuste no projeto, tendo sido feito isso por meio de substitutivo e emendas nos dois turnos de sua tramitação. No entanto, no presente momento e na oportunidade de análise comparada dessas informações com as razões para o veto total expostas pelo governador, verifica-se, de fato, os argumentos apresentados por todas as instâncias ouvidas são pertinentes e não foram dado o percurso da proposição nesta Casa, devidamente considerados ao longo de sua tramitação, em particular no tocante à inexistência do atributo inovação e aos impedimentos incontornáveis da ordem da competência para a iniciativa do processo legislativo em matéria relativa à administração direta do Estado por parlamentar estadual. Por esse motivo, considera-se razoável e plausível o acolhimento do veto total, conforme encaminhado pelo chefe do Executivo. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto total à proposição de lei 24.019. Vê se eu parecer, presidente. Em discussão. Não há oradores inscritos. Incerce a discussão. Presidente, eu pediria a vossa excelência que fizesse a recomposição de quórum para que tenhamos certeza de que há número para a votação dos vetos. Muito obrigado. É regimental. A presidência solicita ao deputado Rogério Corrêa que proceda à chamada dos deputados. Rogério Corrêa que proceda à chamada dos deputados. Presidente Dalclever Lopes, presente. Lafayette de Andrada, Dalmo Ribeiro, Inácio Franco, presente. Rogério Corrêa, presente. Alencar da Silveira. Arlen Santiago. Agostinho Patruz, filho. André Quintão, presente. Anselmo José Domingos, presente. Antônio Carlos Arantes, presente. Antônio Jorge. Antônio Leirinho. Arlete Magalhães. Arnaldo Silva. Bonifácio Mourão, presente. Bosco. Braulio Brás. Cabo Júlio, presente. Carlos Henrique. Carlos Pimenta, presente. Carlos Soares. Carlos Soares. Como estava aí? Celino Citrossel, presente. Celise Laviola, presente. Cláudio do Mundo Novo, presente. Coronel Piscinini. Cristiano Silveira, presente. Dilson Mello. Dirceu Ribeiro. Douglas Mello, presente. Doutor Jean Freire, presente. Doutor Wilson Batista, presente. Duarte Bechi, presente. Elismar Prado, presente. Emidim Madeira, presente. Fabiano Tolentino. Fábio Avelar. Fábio Xerém. Felipe Atier. Fred Costa. Geisa Teixeira. Gil Pereira. Gilberto Abramo. Gleicon Franco, presente. Gustavo Correia. Gustavo Santana, presente. Gustavo Valadares, presente. Elita Arquini. Ione Pinheiro. Irã Barbosa. Isauro Calais, presente. Ivaí Nogueira. João Leite, presente. João Magalhães. João Magalhães, presente. João Vitor Xavier, presente. Leandro Genaro. Léo Portela. Leonidio Bolsas, presente. Luiz Humberto Carneiro. Marília Campos. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Nozinho, presente. Paulo Guedes. Ricardo Faria. Roberto Andrade. Rosângela Reis. Rosângela Reis. Sargento Rodrigues. Sábio Sousa Cruz, presente. Tadeu Leite, presente. Tiago Cota. Tiago Ulisses. Tito Torres. Tony Carlos. Ulisses Gomes. Vanderlei Miranda. Segunda chamada. Segunda chamada de votação. Eu vou lá. Lafayette Andrade. Dalmo Ribeiro. Alencar. Arlen Santiago. Agostinho Patrus. Neste momento, atendendo ao pedido do deputado Gustavo Valadares, do PSDB, o deputado Rogério Correia, primeiro secretário da mesa, está fazendo a recomposição de quórum, ou seja, está verificando a presença de cada deputado, nome por nome, para ver se há o quórum mínimo para a votação dos vetos, que, no caso, são de 39 deputados. Dilson Melo, Dirceu Ribeiro, Fabiano Tolentino, Fábio Avelar, Fábio Xerém, Felipe Atier, presente. Fred Costa. Você pediu para eu me tirar a presença de votação. Não, mas nós vamos votar. Vamos votar. Tira a presença de votação. Faltam sete ainda. Geisa Teixeira. Ulisses Gomes, presente. Geisa Teixeira. Geisa Teixeira. Eu estava aí, mas eu estou presente agora mesmo. Gil Pereira. Faltam seis ou sete. O Celinho já coloquei aqui, o Celinho já está presente. Gil Pereira. Gilberto Abramo. Gustavo Correia. Gustavo Santana, presente. Gustavo Valadares, presente. Presente. Elita Arquínio. Seis ou sete. Comissão não tem ninguém? Isauro presente, já está presente. Ivair Nogueira, presente. Gilberto Abramo. Glaicon Franco, presente. Gustavo Correia. Gustavo Santana, presente. Gustavo Valadares, presente. Elita Arquínio. Ione Pinheiro. Cristiano Silveira, presente. Cristiano Silveira, presente. Elismar Prado, presente. Rosângela Reis, presente. Falta um quarto, eu acho. Ricardo Faria, presente. Falta três, não é? Léo Portela. Estava ele e a Gênesis. Geisa Teixeira. Léo Portela. Luiz Humberto, não está marido, não está caixa. Fábio Avelar. 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 Nesse momento, atendendo a um pedido do deputado Gustavo Valadares, do PSDB, o deputado Rogério Correia, primeiro secretário, está fazendo a recomposição de quórum. Onde é a segunda chamada para verificar se há, no mínimo, 39 deputados, o número mínimo necessário para a votação dos vetos que estão na pauta. Ione Pinheiro, presente. Deu? Então, Elita Arquínio. Ione Pinheiro, presente. Irã Barbosa. Leandro Genaro. Léo Portela. Luiz Humberto Carneiro. Marília Campos. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Paulo Guedes. VAd. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Qualquerlyn? Juliette. Paulo Guedes. O que é de? Dr. Luiz. Paulo Guedes. Marília Campos, Mário Henrique Caix, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Paulo Guedes, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tiago Ulisses, Tito Torres, Tony Carlos, Vanderlei Miranda. Senhor presidente, tem 39 deputados presentes. Portanto, a presidência verifica que há cor para a votação, pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Em votação. É o queijo. Você votou em qual? A presidência alerta aos senhores deputados. Que ao toque da campainha e dentro de um prazo do máximo de 30 segundos, deverão fazer o registro biométrico no terminal. Aguardar o comando na tela para a votação e em seguida o voto sim, não, branco. Observando o visor do próprio posto de votação, se o voto foi computado. A presidência esclarece ainda que cada posto registrará somente um voto. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam. O veto total à proposição número 2419, que recai sob um projeto de lei de autoridade do deputado Sargento Rodrigues, o texto votado pelos deputados, estabelece medidas que devem ser adotadas pela autoridade policial na condução de ocorrências. Segundo a executiva, as medidas já estão contempladas em leis anteriores e poderiam implicar em aumento de despesas. Por isso, o governador vetou totalmente essa proposta. Registra a presença dos alunos do quarto ano do Colégio Crescer. Agradece pela presença. Presidente. Presidente. Deputado Sávio Sousa Cruz, voto sim. Portanto, 25 votos sim. Presidente. Com o deputado Isauro, 26. Deputada Ione Pinheiro, não. 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 Deputada Geisa. Sim. Sim. com o deputado Fábio Avelar portanto são 28 sim 11 não nenhum branco 39 votos está mantido o veto discussão em turno único do veto parcial a proposição de lei 24.020 que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para entidades do terceiro setor nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 a presidência designa o relator deputado André Quintão deputado está apto com a palavra deputado André Quintão por meio da mensagem 382 de 2018 governador do estado encaminhou as razões do veto parcial oposto à proposição de lei 24.020 que dispõe sobre o programa de centralização da execução de serviços para a entidade do terceiro setor e da outras providências entendemos que as razões do veto devem prevalecer visto que de fato há vícios de inconstitucionalidade e legalidade no dispositivo vetado isso porque conforme bem fundamentado nas razões do veto as assessorias jurídicas dos órgãos do estado são unidades setoriais de execução da advocacia geral do estado a qual se subordinam tecnicamente nos termos do parágrafo segundo do artigo 128 da Constituição do Estado e da lei complementar 75 de 13 de janeiro de 2004 sendo assim com bem pontuadas razões do veto a participação de integrantes das assessorias jurídicas em comissão supervisora dos termos de parceria a qual compete o poder de vetas 2 nocip desafio o princípio da segregação de funções haja vista que compete aos procuradores do estado nos termos da legislação de sua carreira representar judicialmente e extrajudicialmente órgãos e entidades da administração pública direta autarque fundacional do estado mediante de delegação de poderes do advogado geral por outro lado corroboramos as razões do veto acerca da incompatibilidade do dispositivo vetado com o disposto no inciso 4 do artigo 4º e artigo 33 da lei complementar 81 de agosto de 2004 por fim é relevante deve ser observado motivo suscitado as razões do veto de que a atividade jurídica de consultoria jurídica é exclusiva de procurador do estado pela qual haveria inconstitucionalidade e legalidade na permissão de indicação de membro não pertencente à carreira da advocacia pública do estado para execução dessas tarefas em face do exposto opinamos pela manutenção do veto parcial à proposição de lei 24.020 esse é o parecer presente a presidência foi em discussão não há oradores inscritos sem cessa discussão a presidência vai submeter ao processo de votação em votação denom- Bethesda é o segundo né? Segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam o veto do governador ao projeto 24.020, que é sobre o projeto de lei do deputado Antônio Jorge, que permite parcerias do Estado com o terceiro setor para prestação de serviços em áreas como ensino, pesquisa, saúde, meio ambiente e ação social. Pelo projeto, o órgão do Estado responsável pelo acompanhamento da parceria deve formar uma comissão supervisora do serviço, indicando um membro da assessoria jurídica daquele agente público para acompanhar os trabalhos. Esse ponto foi vetado pelo governador, entre outras razões, pelo fato da atividade de consultoria jurídica ser exclusiva de procuradores do Estado. Não, não, né? Ô, cara, olha. André, ajuda agora. Senhor presidente, meu voto é sim. Deputado Douglas. Deputado Ricardo Faria. Deputado Ricardo Faria, sim ou não? Sim. Deputado Ione, sim. Não? Sim. 36, 37 votos sim, 2 não, não há nenhum voto em branco, portanto está mantido o veto. O deputado Filipe Atier, em discussão, em turno único, o veto total, a proposição de lei 24.022, que institui a política estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas rurais do Estado. Nos termos do parágrafo 2, do artigo 145, a presidência designa o relator da matéria, o deputado André Quintão. Pergunta ao relator se está apto. Sim, presidente. A palavra é o deputado André Quintão. Por meio da mensagem 384, 2018, o governador do Estado encaminhou as razões do veto total oposto à proposição de lei 24.022, que institui a política estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas na região, na zona rural do Estado. Em que, pese as alegações do veto, discordamos do veto total encaminhado pelo Executivo, pois consideramos que a proposição em análise é bem geral e abstrata, ao instituir a política de incentivo e apoio à construção de cisternas, e definir somente suas diretrizes e seus beneficiários, sem prever transferência voluntária de recursos a municípios, nem distribuição gratuita de bens e serviços a agricultores familiares. Dessa forma, não há que se falar em aplicação das restrições estabelecidas pela Lei Federal 9.504, de 97, pois não há dispositivo que estabeleça quaisquer das ações vedadas na supracitada lei. Então, presidente, em acordo com o governo, com o autor do projeto, Felipe Attiê, e pelo fato, inclusive, das eleições já terem passado e o projeto tratar de diretriz, eu peço a atenção de todos, inclusive a base de governo, para que possamos rejeitar o veto total à proposição de lei 24.022. Esse é o parecer, presidente. É a instituição? Presente, para... Não, 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 não. É para encaminhar. É para encaminhar. Deputado Felipe Attiê. Senhor presidente, você passa aqui dois anos e meio mexendo com um projeto aqui dentro. Não, não tem nada de PT, não, o negócio aqui é o seguinte, o projeto é um projeto que visa, Rogério Correia, a captação de água da chuva para os pequenininhos, os agricultores familiares, os longinhos que afastaram do Estado. Eu fiz o projeto, discuti, teve emenda, tudo quanto é comissão, mas vetou, até por um motivo assim, não, agora vai dar benefício na época da eleição. Ué, mas então, eu acho que o governador deveria ter deixado de custo de prazo, não vetado nem sancionado, deixar da casa decidir, porque como é que você fala, o projeto é bom, o projeto é ótimo, mas está no período eleitoral, vai distribuir benefício. Isso é justificativo de voto, de veto, gente, põe uma justificativa dessa, e o trabalho que foi feito aqui, o acordo que foi feito com o Durval, tudo que foi votado, o PT supervisionou a aprovação do projeto, fez emenda, aí você perde todo o serviço de dois anos e meio, eu pediria aos senhores deputados que acompanhassem o André Quintão, que pediu a derrubada do veto do governador, ele que é o líder do governador, porque o que é certo é o que é o correto, eu peço aos colegas, muito obrigado. Só para complementar o que o deputado Felipe Atchê falou, a única justificativa para o veto naquela época era porque estávamos em um período eleitoral, não fosse isso o governo teria sancionado o projeto do seu inteiro teor, então eu pediria a compreensão de todos para votarmos não, é importante pelo quórum baixo que todos caminhem com o deputado Felipe Atchê, obrigado, presidente. Só esclarecer ao deputado Felipe Atchê que na mesma condição tem também um projeto do deputado Tadeu Leite, que da mesma forma vai ser votado também conforme a consciência dos deputados. Então, a presidência coloca em votação. Não, 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 não Segunda chamada de votação, hein? Votação. Os deputados votam agora o veto total ao projeto do deputado Felipe Etiei, que prevê a criação da política estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas rurais do Estado. Segundo a Advocacia-Geral do Estado, as entregas de serviços previstas na política pública ferem a lei eleitoral, já que o projeto teria vigência imediata. Como o período eleitoral já passou, os deputados tendem agora a derrubar esse veto do governador em acordo com o próprio Executivo. Votaram sim. Não houve voto sim. 40 votos não. Não há voto em branco. Portanto, está rejeitado o voto. Discussão em turno único do voto parcial à proposição de lei 24.026, que autoriza o Poder Executivo a realizar a operação de crédito que especifica. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 145, a presidência designa relator, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado André Quintão, para a leitura do parecer. Estou apto, presidente. Deputado André Quintão. O governador do Estado encaminhou as razões do veto parcial oposto à proposição de lei 24.026, que autoriza o Poder Executivo a realizar a operação de crédito que especifica, com esteira manifestação da Secretaria de Estado e Fazenda, de que o parágrafo único do artigo 1º da proposição não atende ao disposto do parágrafo 3º do artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. O governador salienta que a operação de crédito que alude à proposição atenderá aos trâmites e sujeitará às vedações impostas às operações de crédito interno, conforme consoante previsto no manual de instruções dos pleitos da Secretaria Tesouro Nacional. O veto oposto ao parágrafo único do artigo 1º funda-se no parágrafo 3º do artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias já citado. Dispõe, então, o artigo que o recolhimento de todas as receitas faz-se a instrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Por fim, o Poder Executivo publicou o decreto 47.470, de agosto de 2018, que regulamenta a matéria em análise. Por isso, consideramos prudente o acolhimento da diretriz emanada do Poder Executivo, com vistas a viabilizar a operação de crédito que se pretende contratar. Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial à proposição 24 de 06 de 2018. Esse é o parecer, presidente. Em discussão ao veto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. O que é que eu vou fazer? Segunda chamada de votação, hein, votação? Neste momento, os deputados votam o veto parcial a um projeto de autoria do próprio governador, que autoriza o Estado a contratar empréstimos de até 2 bilhões de reais para quitar precatórios. Ao ser votado na Assembleia, o projeto teve uma alteração que motivou esse veto. Ela prevê que o dinheiro seja depositado diretamente em conta específica do Tribunal de Justiça e que o recurso seja usado apenas em precatórios submetidos ao regime especial de pagamentos. No entendimento do governo, essa transferência direta vai contra outro ponto da Constituição, uma emenda de 2017 que dispensa essa transferência imediata ao Judiciário. 34, com o deputado Ulisses Gomes, 35, deputado Inácio Franco, não, vota não, deputado... No voto é sim, presidente. Carlos Pimenta, sim. Deputado Nozinho, sim. Deputado Gleicon Franco, presente. Vota sim. Douglas. Deputado Douglas, sim. Portanto, 29 votos sim. 10 votos não, não houve branco, portanto, está mantido o veto. Discussão em turno único do veto parcial à proposição de lei 24.035, que altera a lei 22.914. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria o deputado João Magalhães e indaga o relator se está apto a emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado João Magalhães. Aparecer sobre o voto parcial à proposição de lei 24.035, de 2018. Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, parágrafo 8º, combinado com o artigo 70, parágrafo 2º da Constituição do Estado, opôs o veto parcial à proposição de lei número 24.035, que dispõe sobre a exceção de direitos creditórios originais de créditos tributários e não tributários do Estado. restitui benefícios fiscais relativos ao ICMS, altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1905, número 14.914, de 29 de dezembro de 2003, número 15.273, de 29 de julho de 2004, número 22.549, de 30 de junho de 2017, e número 22.606, de 20 de julho de 2017, e da outras providências. Entendemos a preocupação do Executivo quanto a possíveis repercussões ao ser estipulado um prazo limite temporal para se realizar a exceção onerosa dos direitos creditórios com respectivos recebimentos de recursos em até 120 dias da data de encerramento do mandato do governador. Então, a medida, além de apresentar um prazo exíguo, considerando a data em que a lei foi aprovada, pode tornar a operação inviável, o que impediria o recebimento de recursos adicionais e a consequente melhora no fluxo de cartas do tesouro, tendo em vista a atual situação fiscal do Estado. Consideramos temerada a redação do inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 1º, razão pela qual consideramos prudente o acolhimento da diretriz emanada do Executivo com vista a resguardar o interesse público. Por fim, com relação ao artigo 13, entendemos que não há nele a ilegalidade apontada nas razões do veto. O seu conteúdo não implica distribuição gratuita de bens, valores e benefícios por parte da administração pública. Conforme expresso no texto do dispositivo vetado, o que se está autorizando é a repactuação de dívidas com concessão de descontos condicionados ao efetivo pagamento. Não se trata, portanto, de ato unilateral de doação de bens, valores ou de benefícios. Isto porque o que se está autorizando é a celebração de transação entre credor e devedor, por meio do qual esse último também assumirá novas obrigações, o que é retirar a natureza gratuita e unilateral da operação em questão, não se enquadrando na conduta vedada no artigo 73, parágrafo 10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial em relação ao disposto no inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 1º e rejeição do veto parcial em relação ao disposto no artigo 13, ambos da Lei nº 22.914, de 12 de janeiro de 2018. Esse é o parecer, senhor presidente. A presidência coloca em discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter ao processo de votação. A votação, só para esclarecer, é o inciso 6º do parágrafo 1º. Votações, uma pela manutenção do veto e uma pela derrubada do veto. Exatamente. Portanto, o primeiro tem parecer pela manutenção. A presidência vai submeter ao processo de votação. Votação. A presidência vai submeter ao processo de votação. Segunda chamada de votação. Votação. Vota não, João Vê. Vota o governo. Vota não. Votaram sim, 31 senhoras e senhores deputados. Não sei. Presidente, eu voto sim. Sim, 32, Filipe Atier. Ricardo Faria, 32. 33, deputado Duarte Bechir. Portanto, está mantido o inciso 6º. A presidência vai colocar em votação o veto artigo 13 de comparecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Você deve ter feito, não enxertou nem até a mãe da jacuzina. Pergunta para o Dono, o Dono, o Dono, o Renato Franco. Você que gosta de matéria tributária, vamos votar um projeto hoje do Renato Franco. Aqui, você lê para você ver que projeto é bom. Vou te mandar a cópia dele. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Nessa causa aí, você é universal, Bruno. Presidente, registro. Esse é o meu voto, não, por favor. Dalmo Ribeiro. Dalmo Ribeiro, voto não. Portanto, 39 votos, não. Arlen Santiago, voto não. Arlen Santiago, 40. Branco, não houve voto nem branco nem nulo. Portanto, está rejeitado o veto artigo 13. A presidência vai colocar em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei 4.828, de 2017, do deputado Antônio Jorge. A comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade na forma do substitutivo número 1. Comissão de saúde, forma do substitutivo número 1, com a emenda 1 e 2 que apresentam. Comissão de fiscalização, na forma do substitutivo número 1, com as emendas 1 e 2 da comissão de saúde. Em discussão, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar, deputado João Leite. Obrigado, senhor presidente. Queria, em nome das minhas colegas e dos meus colegas deputados, atender um pedido dos rancenianos, dos familiares aqui presentes, e fazer a leitura de uma carta. Queria até que o deputado André Quintão fizesse a leitura, mas ele abriu mão. Bom, espero estar à altura de representar essa comunidade tão amada, tão querida de Minas Gerais. Diz assim a carta enviada pelos familiares, do Somos Todos Colônia ao governador eleito, Romeu Zema. O senhor Paulo Roberto Costa fez a seguinte declaração em entrevista à Folha de São Paulo. Virei um leproso após a Lava Jato. Nessa mesma direção, o governador eleito de Minas, Romeu Zema, em sua primeira entrevista, a emissora Globo afirmou, minha campanha foi de ir na rua, entrar na loja, conversar com o pipoqueiro, conversar com a engraxate, e você percebe essa descrença total. Eu, até em alguns momentos, fui tratado como leproso. Nunca tinha sido na minha vida. Eu falo que o político aqui no Brasil, devido ao que eles fizeram, começamos a ser vistos como leprosos. Na sequência, o governador eleito, Romeu Zema, repetiu em outro veículo da imprensa a mesma terminologia, leproso, associando a coisa repugnante da sociedade. Dessa vez, foi no jornal O Tempo. Mas o que há de comum na fala de Romeu Zema e do senhor Paulo Roberto Costa? O presidente da Sociedade Brasileira de Rancenologia, Marco André e Cipriano, na ocasião da declaração do senhor Paulo Costa, fez algumas considerações que fazemos como nossas. Não é um simples recurso linguístico para dar clareza ao discurso. É o reflexo de um preconceito enraizado em todas as classes sociais do Brasil. Não faremos uma avaliação aqui da forma com que a ranceníase foi concebida ao longo da história. Oportunamente, seria muito importante. Também não discorremos como é nefasto associar os políticos a algo repugnante na sociedade. Deixemos isso aos parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que respondam. Vamos nos ater como os moradores das colônias de Rancenise receberam as palavras do governador eleito, Romeu Zema. Receberam com tristeza, com uma grande e profunda tristeza. Se pudessem, falaria ao governador Rancenise tem cura e tratada, não há risco de contaminação. E acrescentariam, no ano de 1976, em sua portaria 165, o governo federal proibiu o uso da palavra lepra, leproso, em documentos oficiais. Entendemos que autoridades constituídas desse caráter oficial também deveriam evitar a terminologia. Exceção brilhante é o que faz o grande escritor Leonardo Boff. Ele associa a palavra ranceníase à lepra, mas para denunciar o preconceito e a exaltar uma comunidade que luta por sua inclusão e respeito na sociedade. Por fim, os moradores das colônias diriam ao governador que se sentem orgulhosos de pertencer a uma história de resistência, que as colônias onde moram são espaços geográficos que evidenciam a luta contra o preconceito. Cada pavilhão, cada praça, cada cozinha, nome dado às casas dos rancenianos, até os cemitérios fervilham força e bravura de um povo. Entretanto, após digerirem a tristeza, os moradores das colônias de ranceníase de Minas percebem que ainda há um longo e árduo caminho até o fim de estigmas como o leproso, o morfético, o Lázaro. A jornada não é fácil. Felizmente, existem parceiros nessa caminhada. Os deputados e as deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais são exemplo. São exemplo. E, principalmente, quando se portaram os quatro últimos anos ao lado dos rancenianos, resistindo às políticas de desmantelamento das colônias, denunciando a ausência de política pública inclusiva dessas pessoas e a violência instituída pelo Estado nessas comunidades. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a liderança do presidente Adal Clever, do vice-deputado Arlen Santiago, foi o escudo de proteção das colônias de ranceníase. O ápice da parceria da Assembleia Legislativa com rancenianos se materializa nos votos das deputadas e os deputados que, por unanimidade, proferem a favor do projeto de lei 4.828, de 2017, que tramita na Assembleia, cuja idealização foi feita pelo movimento Somos Todos Colônia, Astengue, e assinado pelo deputado Antônio Jorge. projeto que ganhou alcunha, o apelido, o pedido de perdão de Minas aos filhos dos rancenianos, esses que foram criados sem poder ser amamentado pela mãe, sem poder ser cuidado pelo pai, abandonado, separado de suas famílias. Minas pede perdão a essa comunidade, aos filhos dos rancenianos, aos seus pais. Aliás, o mesmo que deveria ser feito pelo governador eleito, Romeu Zema, pelos pronunciamentos feitos à imprensa, às pessoas acometidas com rancenize e seus familiares. Texto escrito pela lutadora, pela batalhadora, Mônica Fernandes Abreu, a quem nós homenageamos também. Ela é idealizadora do projeto de lei 4828-2017, ativista nas colônias de rancenias de Minas Gerais, funcionária especialista em políticas públicas e gestão da saúde da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, mestre em filosofia, fala em nome, ao ler essa carta, represento as deputadas e os deputados dessa Assembleia. Muito obrigado. Para encaminhar. deputado Arlen Santiago para encaminhar. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, companheiros das colônias, muito obrigado pelo carinho, pela atenção que todos vocês fizeram. Obrigado à Mônica, ao pessoal da Steng, que sempre fizeram a resistência à destruição das colônias e às perseguições que têm acontecido sempre. Culminou nessa questão aí desse projeto e agora todos os deputados, no que me consta, estão preparados e apoiando essa reivindicação extremamente justa, que não vai resolver os problemas dos passados, mas vai tentar reparar um pouco. E aí nós teremos que continuarmos vigilantes para que o governo, em 2019, comece a ressarcir aos quase 600 que, a princípio, seriam os que têm direito. Então, eu quero agradecer à Steng e ao pessoal que mora nas colônias, principalmente da colônia de Ubar, que sempre me receberam tão bem lá ou em Três Corações que também me receberam tão bem quando presidente da Comissão de Saúde, eu quero é parabenizar pela luta que vocês fazem e pela companheira, a Mônica, essa pessoa que me ensinou muito sobre FEMIG, sobre ranceníase, sobre colônias. Com pouca coisa, a gente pode melhorar muito a qualidade do atendimento médico dos hospitais da FEMIG e podemos melhorar também muito a questão das colônias de ranceníase. Aprovado esse projeto, ele vai à sanção, tenho certeza que o governador irá aprovar e aí podem contar sempre com Arlen Santiago, esse amigo que vocês tratam tão bem. Muito obrigado a todos os deputados que participaram intensamente da construção desse dia que hoje, pelo nosso presidente, traz aí essa pequena vitória para reparar um pouco os danos causados a tantas pessoas que já sofreram muito. Muito obrigado. Senhor presidente, para encaminhar. Presidente. Para encaminhar. Obrigado, presidente. Só alertando que o quórum nosso está exatamente com o número exato para a votação. serei bastante breve, presidente. Simplesmente para parabenizar aqui todas as colônias, dizer que vocês têm nosso total apoio incondicional, irrestrito, pedir aos deputados que se mantenham aqui, parabenizar vocês aí pela luta. Estive acompanhando nas tentativas anteriores de aprovar esse projeto. Inclusive, eu quero destacar, além de todos vocês que estão aqui, nas lideranças, ao pessoal também da colônia Santa Isabel em Betim, onde eu estive presente, parabenizar ali o vereador Linduário Barroso, grande liderança, que esteve com vocês também nessa luta em favor de todos os filhos dos rancenianos. Enfim, parabenizar, eu acho que o Estado tem que reparar esse erro, sim, e tem que tratar com respeito, dignidade, e eu espero que o próximo governo tenha essa sensibilidade também, de levar mais políticas no sentido de melhorar as condições de vida de todos os filhos dos rancenianos que foram, de maneira brutal, ali separados de suas famílias. Eu acho que realmente a gente precisa reparar esse erro, foi um ato de extrema desumanidade com vocês. Mas, enfim, essa casa aqui está pronta para votar, declarar meu voto favorável a vocês e que a gente vai estar sempre atento a essa luta. Parabéns a todos vocês, parabéns a todas as comunidades das colônias. Obrigado. A presidência vai submeter ao processo de votação. Em votação. Só alertar que é o substitutivo salve-emendas. Anunciar aos senhoras, senhores deputados, que na próxima semana nós faremos um esforço concentrado a partir de terça-feira na parte da manhã para votar o maior número de projetos já em situação para votação. Na terça-feira nós teremos a partir de terça um esforço concentrado. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam agora em primeiro turno o projeto de autoria do deputado Antônio Jorge que autoriza o Poder Executivo a conceder pensão especial, vitalícia e intransferível aos filhos de pessoas atingidas pela ranceníase. O projeto visa a reparação material de danos causados aos que foram separados de seus pais compulsoriamente há 30, 40, 50 anos quando os atingidos pela doença eram internados em hospitais colônias. A presidência com a presença do deputado Busco voto sim 38 com a presença do presidente 39 portanto está aprovado. A presidência vai colocar em votação as emendas 1 e 2 com parecer pela aprovação. Em votação. ALEIEN ALEIEN главão ALEIEN 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 Segunda chamada de votação, hein, votação. Obrigado. Votaram sim. Senhor presidente, registra o meu voto sim. 31, Ricardo Faria. Gustavo, voto sim. 32, Gustavo Baladares. O deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Bosco. Não, vossa excelência tem que declarar o voto. Microfone, microfone, microfone. Senhor presidente, deputado Bosco, vota sim. Deputado Bosco, sim. Deputado Ricardo Faria. O deputado Antônio Carlos Arantes, sim. Leonidio Bolsa, sim. Leonidio Bolsa, sim. Felipe Atier, sim. Ulisses Gomes, sim. Sabe, sabe. 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 Sabe, sim. Jãozeta, não sabe. Sabe. Sabe, sim. Oi. Obrigado. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado João Vítor Xavier, portanto está, deputado Dalmo, sim, sim, João Vítor Xavier, Leonidio Bolsa, sim, portanto o deputado Bolsa já foi registrado, 39 votos, portanto está aprovado. Só informar os senhores e senhoras deputados que o projeto vai para a comissão de saúde e depois retorna a plenário para o segundo turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.000, 2018, do governador do Estado, que institui as carreiras do grupo de atividades de pesquisa do ensino em políticas públicas do poder executivo e da outras providências. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, a presidência informa ao plenário que as emendas encaminhadas pelo governador do Estado, por meio de mensagem 380 de 2018, foram publicadas em 25 de setembro de 2018, foram contempladas na comissão de Constituição e Justiça, portanto serão arquivadas nos termos do inciso 4º do artigo 180 do regimento interno. A presidência vai submeter a votação, o substitutivo número 1, a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal, em votação. Segunda chamada de votação, hein, votação. Agora os deputados votam em primeiro turno um projeto de lei do governador Fernando Pimentel, que institui carreiras do grupo de atividades de pesquisa e ensino em políticas públicas do poder executivo, com impactos na Fundação João Pinheiro. Atualmente os servidores da Fundação estão posicionados no grupo de atividades de ciência e tecnologia do Estado, o que segundo a justificativa do governador, não tem atendido às especificidades da Fundação João Pinheiro. O objetivo é criar, o objetivo do projeto é criar 4 novas carreiras. Segunda chamada de votação. Desculpa, a presidência já submeteu a segunda chamada de votação, anuncio o resultado. Votaram sim 37 senhores e senhoras deputados. Deputado Isauro Calais, 38. Deputado Antônio Carlos Arantes, já votou também. Deputado Agostinho Patrus, já votou. Deputado Agostinho Patrus, já votou. Portanto, falta um deputado para complementar a votação. Deputado Agostinho Patrus, já votou. 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 Durante a votação do projeto 5.000 de 2018 do governador do estado, foi verificado que não havia quórum suficiente. Neste momento, o presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes, está chamando outros deputados para comporem o quórum. A presença do presidente está aprovada. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Só lembrando a senhoras e senhores.